Olá, pessoal! Estamos de volta com a correção de exercícios do curso de Java básico. Hoje nós vamos corrigir os exercícios da aula 17, que na verdade são das aulas 16 e 17, com assunto de loops. Então, os exercícios da aula de hoje vão abordar os loops while, do while e for, que nós vimos nas aulas 16 e 17. E é claro que vai acumulando todo o conhecimento que a gente já ganhou até agora no curso. Então, pode ser que tenha IF, leitura de dados, declaração de variáveis, enfim. Sempre vai acumulando com o conhecimento que a gente adquiriu nas aulas passadas. A lista de exercícios, se você ainda não fez o download, está aí na tela. Também está na descrição do vídeo. Então, vamos lá começar. Como sempre, eu estou aqui com o NetBeans aberto. Lembrando que nós estamos fazendo a correção dos exercícios no NetBeans. e as aulas regulares no Eclipse. Vamos para o primeiro exercício. Faça um programa que peça uma nota entre 0 e 10. Mostre uma mensagem caso o valor seja inválido e continue pedindo até que o usuário informe o valor válido. Então, a gente já tem aqui a classe Scanner. O exercício pede que a gente peça para o usuário imputar uma nota, valide essa nota, que tem que ser entre 0 e 10. E caso não seja entre 0 e 10, mostre uma mensagem que está inválida e peça para o usuário entrar de novo até que o usuário acerte. Então, vamos começar pelo mais fácil. System.out.println. Vamos começar com o pedido entre com uma nota. Aí, a gente vai ler essa nota aqui com ScanNextDouble. E a gente vai validar. A nota, ela tem que ser, vamos colocar aqui maior ou igual a 0. E a nota também tem que ser menor ou igual a 10, tá? Então, se for isso daqui, a gente pode colocar, por exemplo, System.out.println. Você digitou. E aqui a gente coloca a nota. Caso contrário... É, uma mensagem também. Nota inválida. Digite novamente. Tá? Então, nós temos aqui uma mensagem para caso a nota seja válida e uma caso para a nota seja inválida. Só que nós temos que ficar fazendo isso daqui até que o usuário digite uma nota válida. Como é que a gente pode fazer isso? A gente vai utilizar um loop, né? Para poder fazer. Aqui existem várias maneiras. Assim, existem diferentes maneiras de a gente resolver esse exercício. Tem, por exemplo, a gente pode colocar aqui, ler essa nota, já fazer essa validação no próprio while. Porque a expressão que a gente coloca dentro do while, ela precisa ser uma expressão booleana. E aqui, por exemplo, isso aqui é uma expressão booleana, tá? Ou a gente pode fazer de uma outra maneira também, por exemplo, que é utilizando flag. Aqui, olha. Olha, eu vou colocar uma flag, um boolean. Aqui vai ser nota válida. E no início vai ser falso, tá? Então, aqui pode ser tanto com o while, quanto com o do while. Seria a maneira mais fácil de fazer isso aqui. Então, olha. Eu vou fazer com o do while. Só para a gente usar, que não é sempre que a gente usa o do while. Então, só para a gente ter aqui um exemplo. O do. E aqui eu vou colocar o while. Nota válida. For falso. Aqui você pode colocar tanto igual a falso, ou, já que é um boolean, tá vendo? Aqui só o boolean já aceita flag. Basta a gente colocar o interrogação, que é o operador de negação. Então, ele vai ler a primeira nota, e aí ele vai ver se a nota é válida. Se for nota válida, aqui, então, a gente pode colocar nota válida recebe true. E aqui, nota inválida continua com falso. Mas essa linha aqui, na verdade, nem precisa, porque aqui a gente só está procurando para quando a flag vai mudar. Então, aqui nem precisa. Mas se vocês quiserem também, não tem importância colocar. Então, aqui, olha, é só... Essa é uma das formas de resolver esse exercício, tá? Não quer dizer que essa seja a única forma de resolver. Se você fez diferente, alcançou o mesmo resultado, ótimo. Tá? Então, a nota válida é falso. Então, como é o do while, ele primeiro vai... Ele primeiro vai pedir para o usuário entrar com a nota, o usuário vai entrar com a nota, ele vai validar. Se a nota for válida, essa aqui, a flag vai mudar. E aí, não executa mais, não passa a segunda vez. Agora, caso contrário, se for inválido, ele vai fazer mais uma vez, tá? Então, vamos lá executar o programinha. Então, vamos lá. Entre com uma nota. Eu vou entrar com a nota 23. Nota inválida, digita novamente. Então, sei lá, 67. Inválido, digito novamente. 9. Você digitou 9. Então, válido. E aqui da primeira vez também. Então, se eu digitar, por exemplo, uma nota 1, que é uma nota válida, você digitou 1 e ele para de fazer. Agora, se você quiser ficar brincando aqui o dia todo, você pode também colocar várias notas inválidas e ele... Até você digitar uma nota válida. Tá? Essa é apenas uma das maneiras de resolver o exercício. Vamos para o exercício número 2. Faça um programa que leia o nome de um usuário e sua senha e não aceite a senha igual ao nome de usuário, mostrando uma mensagem de erro e voltando a pedir as informações. Aqui, gente, é bem parecido com o while ou com o do while. Tá? Então, olha, a gente pode fazer a mesma coisa de novo. Um do... E aqui, o while. E aqui a gente vai guardar. Vai ficar com o erro até a gente terminar. Então, vamos entrar. System.out.println. Entre com o nome do usuário. E aqui a gente vai ler, é claro, essa informação. Então, eu vou colocar aqui, ó. Nome, usuário. Vai ser scan.next, né? Next. System.out.println. Entre com a senha. De novo, a gente também vai ler essa senha. Scan.next. E aí, a gente vai verificar. Aqui, a gente pode já declarar a flag, né? Boolean. Informações válidas. Então, no início, a gente vai considerar que é falso, né? Então, se o nome é de usuário. Lembra que a gente usou na aula passada, na verdade, na correção dos exercícios 15, comparação de strings. Então, eu posso colocar o equals aqui, que aí ele vai comparar o valor do objeto. O valor tem que ser exatamente igual. E lembrando que Java é case sensitive. Então, por exemplo, se eu digitar loiane tudo com letra minúscula, é uma string. Se eu digitar o loiane com L maiúsculo, é uma string completamente diferente. Então, para esse exercício aqui, a gente vai utilizar o equals ignore case, não o equals, tá? Porque aí não importa se o usuário entra maiúsculo ou minúsculo. Mas se você utilizou o equals também, não tem importância. É só uma outra forma de interpretar o exercício também. Então, se o nome do usuário for igual a senha, e aqui a gente não está comparando o... A gente não está se importando com case, ou seja, loiane minúsculo, tudo minúsculo, ou loiane com letra maiúscula, é igual, não pode. Então, se for igual, a informação não é válida, né? Então, é falso, a informação não é válida. Então, a gente pode colocar aqui uma mensagem. Senha igual a usuário. Digite novamente, algo desse tipo. E se for diferente, é system.alt.println, senha, senha e usuários válidos. E aqui passa a ser a informação válida, verdadeira. Tá? E essa aqui nem precisa, porque a gente está esperando uma troca da flag, né? Aqui vai continuar a mesma coisa. Então, tanto faz ter essa linha, não. E aqui nós vamos fazer até as informações forem válidas. Como as informações, elas não são válidas, então a gente vai negar isso aqui, porque a negação de falso é true, então, né? Quando isso aqui for true, vai ser executado, né? Falso, negado, falso, verdadeiro. Quando isso aqui for verdadeiro, quando entrar aqui nesse else, aí a info válidas passa a ser true, a negação de true é falso, então ele não executa mais, tá? Uma dica, uma dica para vocês, uma coisa que é sempre uma boa prática no Java, tá vendo que aqui dentro do do, dentro do while, né? Tudo que a gente declara aqui dentro, o escopo é só aqui dentro. Por exemplo, se eu vim aqui, tá vendo que eu estou utilizando o nome do usuário aqui, comparando com a senha. Mas se eu venho aqui, olha, se eu dou um ctrl espaço, que é para utilizar aquele autocomplete do NetBeans, ele nem reconhece. Então, se eu tentar fazer aqui, olha, ele nem reconhece, ele não sabe. Isso é por causa do escopo. Eu já mencionei escopo algumas vezes aqui, mas é bom que com os exercícios, a gente começa a ver isso na prática, antes mesmo da gente aprender o conceito. Então, essas variáveis aqui, elas são criadas aqui dentro do loop, só valem aqui para o loop, tá? Toda vez que a gente faz isso aqui, ele vai criar uma nova variável e vai alocar mais espaço na memória. Então, por exemplo, se a gente executar esse loop mil vezes, vão ser criadas mil variáveis, tá? E uma boa prática do Java, até melhora um pouquinho a performance, né? Você não olha, óbvio que a olho nu você não vai ver isso, mas questão de memória, tá? Melhora um pouquinho, que é sempre quando a gente for usar variáveis dentro de loop, assim, a gente declarar elas fora, tá? Então, aqui, ó, nome user, tô declarando, e aqui eu vou colocar a senha aqui também, tá? E aqui eu não preciso dar a declaração, eu posso só utilizar, ok? Então, essa é uma boa prática do Java que fica aí como dica para vocês. É sempre legal a gente declarar as variáveis que a gente precisa fora do loop, e aqui dentro do loop apenas faz o uso delas, tá? Então, vamos lá, executar, entre com o nome de usuário, por exemplo, a senha eu vou digitar aqui, que vocês podem ver que a senha é igual ao usuário, digite novamente. E a minha senha, um, dois, três, quatro, né? Senha em usuário válidos, então, passou. Ok? Vamos para o exercício 3. Faça um programa que leia e valide as seguintes informações, nome, maior que três caracteres, idade, salário, sexo ou estado civil. Bem, aqui, nós podemos, né, o exercício, ele não pede que você volte a pedir as informações, que você só valide as seguintes informações, o nome, idade, usuário, sexo ou estado civil. Então, existem duas possibilidades, a gente só pode ler e fazer a validação, ou a gente pode fazer com que o usuário digite essas informações até que seja válido. Então, por conta da lista de exercícios, ser sobre loops, vamos fazer isso lendo, validando, até que o usuário digite alguma coisa válida, tá? Então, olha, primeiro é o nome. Então, eu vou colocar aqui, ó, boolean, info válida, tá? Vou colocar aqui falso. E aí, a gente vai ser, a gente vai fazer uma coisa bem legal aqui, que é reuso de variáveis, tá? Deixa eu colocar isso aqui um pouco pra cá. Então, tá. Vamos lá. Do system.alt.println entre com o nome. E aqui, olha, vamos seguir aquela boa prática? Nome, tá? Então, o nome aqui, só porque tá fora do loop. Scan.next, tá? Se, a gente, a gente precisa ver se o nome tem mais de três caracteres. Como é que a gente faz isso, Loiane? String é uma classe, como eu já mencionei em outros vídeos, né? E a classe String possui alguns métodos. Então, aqui, por exemplo, existe o método length, né? Que a gente até já viu isso em uma outra aula, numa correção de exercícios também. Que aqui eu consigo ver a quantidade de caracteres que tem numa String. Então, cada caractere, né? Vai contar como um. E aqui a gente consegue ver, então. E precisa ser maior que três. E é isso que o exercício fala. Depois dessa correção de exercícios, vem a aula 18, que vai ser sobre Break e Continue. E aí, a aula 19, que vai ser sobre Arrays. Com as aulas 19 e 20, a gente fecha essa parte de programação básica. E aí, com a aula 21, a gente começa a parte de orientação a objetos. Com Arrays, a gente vai entender isso bem melhor, tá? Então, isso aqui vai ficar bem mais claro o conceito pra vocês. Então, vamos lá. Se for maior que três, ok. Na verdade, se for menor que três, né? Menor igual a três, vamos supor que não pode. Então, nem vou colocar nada ali, ó. Info válida. Não, se for maior que três, info válida, true. Só que a gente não vai colocar nenhuma mensagem. Se não, se tem ponto alto, ponto println, nome precisa de no mínimo três caracteres. Aqui vamos colocar maior ou igual a três, tá? Só porque a gente colocou aqui o no mínimo. E aqui o info válida continua sendo, vai ser falso, né? Então, nem precisa de colocar ali. Então, beleza. While info válida. E aqui a gente nega porque a gente tá fazendo ao contrário, né? Informação válida, falso, quando se torna true, isso aqui vai se tornar, né, negativo de... A negação de true é falso, isso aqui vira falso e aí deixa de executar. Tá? E aqui, olha, beleza. Aí o usuário digitou o nome válido. A gente vai pra próxima informação que é a idade, que tem que ser entre 0 e 150. Então, olha, nós vamos reusar essa variável. A gente já usou, fez tudo o que a gente queria com ela, né? E agora ela não tem mais uso pra gente, mas vamos então reusar e dar um outro sentido pra ela. Então, nós vamos setar de novo aqui o info válida pra false e nós vamos fazer aqui, olha, bem parecido, só que é com a idade, tá? Então, aqui, ó, entidade, já vou deixar aqui, aqui vai ser idade, aqui vai ser next int, entre com a idade. A idade, ela precisa ser entre 0 e e tem que ser menor que 150. Idade precisa ser entre 0 e 150. Então, a gente tem também aqui a idade até a gente fazer o que a gente precisa com ela. Depois, nós vamos fazer aqui com o salário, que precisa ser maior que 0. Então, aqui, ó, de novo, note que agora eu tô resetando novamente a flag, tá? Entre com o salário. aqui vai ser salário, vamos declarar a variável aqui primeiro, salário pode ser um double, né? Double salário. Então, salário pode ser um next double aqui, né? Next double. e o salário, ele precisa ser maior que 0. Então, não pode ser 0, não pode ser igual a 0, né? Então, aqui é idade, né? Não idade. Salário precisa ser maior que 0. Então, a gente tem um salário também. Qual que é a próxima informação? É o sexo, feminino ou masculino. Vou copiar de novo isso aqui. Lembrando, olha, que aqui tá com resetando a flag novamente, tá? Entre com o sexo. Na verdade, gênero é melhor, né? Mas tudo bem. Então, aqui também vai ser uma string que aqui você pode colocar, por exemplo, o sexo aqui mesmo, tá? Ou você pode colocar uma outra string aqui, igual a gente fez no exercício anterior, que a gente colocou uma em cada linha, tá? Tanto faz. Então, aqui vai ser sexo. Aqui vai ser next, né? Porque é uma string. E aqui o sexo precisa ser feminino ou masculino, né? F ou M. Então, aqui a gente vai voltar. Então, sexo. equals ignore case, né? Vai que o usuário tá com caps lock aí. Ou o sexo equals ignore case M é válido. E aqui sexo precisa ser F ou M. Aqui a gente pode até colocar, olha, as aspas simples, né? Só pra deixar um charmezinho a mais. E o próximo é o status civil. S, C, V ou D, né? Que seria o quê? Solteiro, casado, viúvo, divorciado. Então, vamos lá pra última informação que seria estado civil que ele pede aqui. Estado civil. Aqui também, estado civil. Vamos pro último. Entre com estado civil. Então, aqui vai ser estado civil. e aqui o estado civil tem que ser de solteiro, casado, vou botar um ou aqui, tá? Casado, viúvo, ou divorciado. Então, olha, estado civil precisa ser S, C, C, V, ou D, tá? E aí, beleza. No final, só pra dar um tchan a mais aqui no nosso exercício, nós vamos imprimir as informações que o usuário digitou. System.out.println, né? Nome, então aqui é o nome, 1,2,3, acho que foi isso mesmo, foi o nome, idade, idade, salário, foi o salário, aí foi o sexo, e aqui foi o estado civil, 5 coisinhas, 5 coisinhas aqui também. Então, aqui só pra dar um tchan ainda, system.out.println, das seguintes informações foram coletadas. Então, a gente tem aqui, ó, bem bonitinho um exercício. Vamos lá. Executando. Deixa eu puxar mais pra cá pra gente ver. Entra com o nome, Lô, não, Loiane, foi. Entra com a idade, a idade é menos 1, não, precisa ser entre 0 e 150, 151, precisa ser entre 0 e 150, beleza, 20. Entra com o salário, o salário, zero, o salário precisa ser maior que zero, ah, então, 120. Entra com o sexo, que, não, o sexo precisa ser F ou M, então, beleza, então, feminino. Entra com o estado civil, é que, o estado civil precisa ser a R, não, precisa ser um desses aqui, então, vamos lá, C. Então, as seguintes informações foram coletadas, tá? Então, a gente tem aqui, as informações, e olha que a gente fez uma validação bem simples, né, que foi conforme apenas que o exercício pediu, né, a gente poderia ter ido bem além e feito bem mais validações, mas, suponhando que o usuário vai entrar, né, mais ou menos o teste que a gente tá fazendo, tá ótimo por enquanto. vamos para o exercício 4. Supondo que a população de um país A seja de ordem de 8 mil, supondo que a população de um país A seja de ordem de 80 mil habitantes, com uma taxa anual de crescimento de 3%, e a população B de 200 mil habitantes, com taxa de crescimento de 1,5%, faça um programa que calcule e escreva o número de anos necessários para que a população do país A ultrapasse ou iguale a população do país B mantidas as taxas de crescimento. Então, vamos lá. A gente pode utilizar aqui, na verdade não vai precisar nem desse scanner, né, nem precisa dele porque ele pede para, para já dar os dados, né, então, vamos colocar aqui, o POP A é de 80 mil, né, é isso mesmo, aqui é um int, cadê, população A 80 mil e a população B é de 200 mil, né, POP B, 200 mil, tá, se a gente quiser a gente pode utilizar aqui um long também, não tem importância, então, quando é que a população A vai ultrapassar a população B, tá, então aqui, olha, quantos anos vai demorar, então, vou colocar aqui um outro inteiro, que vai ser o contador, então, zero, então, aqui nós vamos fazer um while, tá, enquanto a população A for menor ou igual, que a população B, a gente faz os cálculos e aplica aqui a porcentagem de crescimento, então, então, olha, cadê, a porcentagem de, é, não, vamos fazer aqui o cálculo, né, a população A, ela, uma taxa anual de crescimento, um crescimento anual de 3%, né, então, olha, a população A, ela vai receber mais igual, né, o população A dividido por 100, versus os 3%, né, e a população B mais igual, a população B dividido por 100, versus o crescimento aqui é de 1,5%, né, 1,5, já que tá quebrado isso aqui, não tá certo, 1,5%, e aqui a gente vai fazer um conte mais, mais, porque a gente quer contar a quantidade de anos, né, então, aqui no final, e é apenas isso, viu, pessoal, porque quando o A ultrapassar, o for igual a B, isso aqui, é, é só menor, se for igual, ele sai do loop também, então, enquanto o A for menor que B, a gente faz os cálculos, e a cada cálculo, a gente conta como mais um ano, tá, e aí no final, a gente tem aqui as informações, então, ó, população A, população A, população B, que tá diferente, System Out Print LN, QT de Anos, então, ponte, tá, então, aqui vai ser automático, então, é só executar, 63 anos, para a população A, ultrapassar a população B, bem legal, né, então, exercício 4, pronto, para a gente fechar, aqui, a parte, a primeira parte da correção de exercícios, para eu não ficar muito longo, né, os vídeos não ficarem muito longos, eu vou fazer eles bem quebradinhos, mas aí eu posso deixar que eu posto tudo de uma vez só, é, vamos fazer aqui o 5 só para fechar, porque a aula já está ficando aí com 30 minutos, então, o 5 é, altera o programa anterior, permitindo ao usuário informar as populações, e as taxas de crescimento iniciais, valide a entrada, e permita repetir a operação, então, aqui, olha, é só fazer o que a gente fez, mais ou menos, no exercício passado, no exercício 3, na verdade, só que validando as informações, e também a porcentagem aqui, então, olha, vamos fazer isso aqui, vou copiar, o exercício 4, colocar aqui no exercício 5, só que, vou fazer aquele boolean de novo, válido, vou botar aqui falso, então, do, while, for, né, for falso, válido aqui, e aqui, a gente pega, por exemplo, olha, já deixa isso aqui, só que aqui a gente vai pegar apenas a declaração, aqui a gente também precisa, olha, da taxa de crescimento, é melhor a gente colocar um double aqui, porque pode ser quebrado, né, então, vamos colocar aqui a taxa de A, e um double a taxa de B, já vou deixar as variáveis todas, declaradas, tá, então, vou deixar aqui o do, então, aqui vai ser, é, entre, se tem ponto alto, println, entre, com a população A, e aqui a gente lê a população A, não é, é, pop A, scan, next double, tá, a população, ela tem que ser válida, né, então, tem que ser maior que zero, if a população, for, é, menor que zero, por exemplo, né, então, o válido aqui, na verdade, se for maior que zero, o, o válido, true, se não, mensagem, né, system.out, ponto println, população A, precisa ser maior que zero, tá, a gente vai fazer isso aqui, agora, nós vamos fazer a mesma coisa, só que para a população B, tá, lembrando que aqui a gente vai reusar a flag, então, não precisa mais, então, aqui é população B, população B, população B, população B, aqui, só colocar aqui um A maiúsculo, para ficar mais bonitinho, e a mesma coisa com as taxas, tá, as taxas de crescimento, então, aqui, ó, copiando, deixa eu copiar do A aqui, então, aqui vai ser a flag, novamente, entre com a taxa de crescimento, da população A, então, aqui é a taxa, taxa A, e tem que ser maior que zero também, tá, então, a taxa de crescimento, A, precisa ser maior que zero, a mesma coisa aqui, com a taxa de crescimento, da população B, troca aqui para B, aqui é B, e aqui não pode deixar, aqui é B, depois que a gente tiver, todas as informações, avaliações válidas, a gente começa com o cálculo, né, então, aqui, na verdade, vai ser a taxa da população A, e aqui vai ser a taxa da população B, viu, aqui, então, a gente está utilizando o do while, e o while, está utilizando os dois, então, vamos executar, então, aqui, ó, vou fazer o mesmo exemplo, do exercício anterior, 80 mil, e 200 mil, a taxa de crescimento, dia, é 3, e aqui é 1.5, então, deu mais ou menos, né, aqui, para o ser double, ele vai ter esses, esses, o ponto flutuante aqui, tá, uma coisa que é interessante no Java, gente, é que, o Java, utilizando os, os tipos primitivos, não é uma linguagem muito confiável, para se trabalhar com números, tá, então, por exemplo, 1 mais 1, o Java não, não dá 2, dá uma coisa assim, 1, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, infinitos 9, então, dá uma coisa parecida assim, então, nunca é preciso, então, né, existem classes especiais, para você trabalhar, por, com números, né, sistema bancário, por exemplo, existem muitos bancos, que utilizam Java, mas se você for, olhar no código, código que faz cálculo mesmo, dificilmente, você vai ver um double declarado assim, tipo primitivo, né, existem, é, classes, existem, é, outras classes, no Java, e que é um pouco mais confiável, você, né, que são mais confiáveis, para você fazer, cálculos numéricos, tá, então, fica a dica, e também, apenas uma curiosidade, para vocês no Java, é, eu descobri isso, isso na verdade, foi um insight que eu tive, quando eu fui fazer um projetinho, eu estava aprendendo Java, e eu fui fazer uma calculadora, né, então, tem aqueles, aqueles valores, de seno, cosseno, que eu acabo dando resultado 1, e aí, na minha calculadora, nunca dava 1, eu falei, moça, mas, o que está acontecendo, por que não está dando o valor certo, né, o valor que a gente aprende na escola, e aí, que eu fui pesquisar mais um pouquinho, que eu fui, que eu aprendi isso, então, é bem, é bem curioso, é bem legal você saber esses, esses insights da própria linguagem, que às vezes, você pode acabar utilizando, né, e, não seria uma coisa muito boa, então, vamos lá, pessoal, bom, exercício 5 está feito, é, eu vou parar esse vídeo por aqui agora, e aí, no próximo, a gente continua com o exercício, e aí, no próximo, a gente continua com a correção dos exercícios 6 em diante. o exercício 6 em diante, 净 .. 2 colouros 5. e aí,